Olá, eu sou o Márcio Adalo e venho hoje aqui dar uma dígula para as culturas mamães e para as gestantes. A atividade física é importante em todas as fases da vida e nessa não é diferente. Só que aqui a gente tem que ter alguns cuidados especiais, principalmente nos três primeiros meses de gestação, onde o feto é uma formação, é mais delicada, a atividade física tem que ter o aval mesmo. E tem que ser uma atividade física de intensidade bem baixa. Depois desses três meses a atividade física já pode ser um pouquinho mais acelerada, um pouquinho mais intenso, mas nada muito, muito intenso, tem que ser uma atividade física moderada. Um bom parâmetro para isso é controlar a frequência cardíaca. Então uma frequência cardíaca em torno de 60, 65% da frequência cardíaca máxima, Isso vai evitar que a temperatura da tua mamãe suba muito e afete a saúde do feto. Outra alternativa boa para as gestantes é fazer atividade dentro da água. Além de facilitar esse controle da temperatura, é um ambiente muito agradável. E hoje você tem muitas atividades que você pode fazer na água. Então você pode fazer na ginástica, na rotação, até pedalar dentro da água. E para as mamães que sentem muito em jogo, se você não se alimentou muito, a atividade física é muito leve. Se você conseguiu se alimentar, não tem restrição. Faça como qualquer outra gestante. Boa gestação e uma saúde perfeita para o seu bebê.